Bom dia, bom dia Zé Mota, bom dia Rizângela, aqui ó, tô no cemitério de São Beto do Uno aqui ó, o descaso é isso aqui ó, tá vendo aí? Aí vamos maquiar o centro, né, vamos maquiar o centro e o cemitério, tchau né, é assim, desse mesmo jeito ó, tá vendo aí? Pois é Zé Mota, aqui é assim ó, aqui pra onde você for tá assim ó, tá vendo? Olha, isso aqui é outro repartimento, entendeu? Me diz aí, me diz como é, a pessoa vem no cemitério de São Beto do Uno, aí vem com as máquinas, né, fazer o asfalto tá certo que é bom, mas o cemitério pra ajeitar que é bom, né, Zé Mota? E essas coisas, Zé Mota, tá no cemitério todo ó, ó, tá vendo? No cemitério todinho, tá vendo ó, por aqui eu não vou passar, que eu não sei o que é que tem aí embaixo, ó, tá vendo? Tá vendo Zé Mota? Aí tem gente que ainda diz que o prefeito é bom, ele tá inundindo o povo com esse asfalto, com essa lâmpada de LED, mas é o de estado no cemitério. Valeu, muito obrigado, tenha um bom dia. Quero agradecer aos moradores que nos mandaram, ao meu amigo Kony, que mandou pra gente os vídeos, inclusive eu coloquei no Instagram, Kony, e marco, essa do cemitério, e marquei a prefeitura, inclusive eles já viram, no meu Instagram já notificou aqui, que tanto o povo da prefeitura viu, como o pessoal da Secretaria de Obras de São Bento viram. Então, eu não acho, eu não vejo essas cobranças do povo, uma crítica, eu vejo uma ajuda ao município. Ora, se eu sou prefeito do município, e as pessoas me mandam uma cobrança, avisando, olha, tem um posto que tá dando choque, tem um mato no cemitério, tem um lixo aqui na rua, olha, eles estão fazendo um trabalho de fiscal e sem receber ainda. Estão ajudando o município a governar e sem receber. Agora, é importante que o município faça, que não pode é o posto passando corrente, perigosíssimo, perigo contra a vida. cemitério cheio de mato, é um absurdo você enterrar um parente, você já tá ali, né, triste, sofrido, perca, doente, querido, aí dentro do cemitério tem que botar o caixão na cabeça, porque o mato tá dando na cintura. Não pode, não pode. E a gente, como um programa de notícia da cidade, da região, não pode deixar de cobrar. Não pode deixar de cobrar. Aí o cara diz assim, aí ligam pra mim. Eu recebo ligações diversas, diárias, toda hora. Uma pessoa ligada ao prefeito ligou pra mim. Pessoa que eu até respeito, considero, independente do partido, porque política é... O cara vota em outro, vota em outro, mas não tem que ser inimigo. A pessoa ligou pra mim e disse, olha, o que o prefeito vem fazendo, fez não sei o quê, não sei o quê, eu disse, você... Olha, a parte de divulgar o que o prefeito faz é a obrigação do pessoal da comunicação. Existe um departamento de comunicação da prefeitura que pode contratar diversos profissionais e foram contratados diversos profissionais e estão trabalhando com a prefeitura. Eles têm o dever de mostrar se o prefeito fez ou faz. Eles. O jornal, o jornalista, o radialista, o blogueiro, que tem o seu programa no rádio, na internet, na TV, o seu WhatsApp, o seu Instagram, ele tem que mostrar a notícia. Porque existe a diferença do radialista e jornalista para o assessor de comunicação. Todo deputado, vereador, prefeito, senador, governador, presidente da república, tem um assessor de comunicação. Presidente Lula, ele tem um assessor de comunicação, um rapaz do cabelão. Você vê na foto, ele anda com uma câmera na mão e um telefone, um iPhone 15, fazendo imagem e postando nas redes sociais do presidente da república. Aquele ali, ele é assessor. Naquele momento, o trabalho dele é mostrar o dia a dia do presidente. Assim, a governadora também tem os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os prefeitos, os vereadores. Os prefeitos têm departamento, tem prefeitura, tem secretaria de comunicação para mostrar. Não é papel do jornalista. O jornalista tem que mostrar a notícia, a informação verdade, o que acontece, a voz das pessoas que não têm voz, o povo, a pessoa que mora na periferia, que está com esgoto na porta. Aí sim, é papel do radialista, do jornalista, do blogueiro. Mostra, o esgoto está na porta, a pessoa está sem segurança, o posto está apagado, o mato, o lixo, a metralha está tomando conta da porta do morador, que não pode tirar, que não foi ele que botou, que o município tem que tirar. Aí é papel do jornalista, aí é papel do blogueiro, aí é papel do radialista. Dá voz aos invisíveis, dá voz a quem não pode, não tem rede social, não pode comprar telefone do bom, câmeras, para mostrar. É papel jornalístico esse, mostrar. Você já pensou se o Jornal Nacional, se o programa do Bate lá na Record, se o Datena, todo dia fosse dizer, olha, o prefeito de São Paulo amanheceu hoje, tomou café. Olha, o prefeito hoje almoçou, comeu uma galinha no sítio. Não era jornal, isso é jornal, não. Isso aí é papel de assessoria de comunicação deles, dos políticos, na rede social, lá no Instagram. O papel do jornalismo é mostrar o que acontece, o que está acontecendo, as barbaridades, as coisas que precisam melhorar. E aí tem um mestre, um jornalista, que diz o seguinte, um pensador jornalista, que diz o seguinte, o jornal, o repórter, o jornalismo, a comunicação por si só, ela é oposição. Porque quando você dá a notícia, às vezes o político, seja ele quem for, não gosta. Então, infelizmente, aqui jamais faltarei, nem faltei, nem falto, nem vou faltar com respeito a quem quer que seja. Seja o prefeito, o delegado, o juiz, o promotor, o presidente, a governadora, a deputada, o senador. Com ninguém. Agora, cobrar eu tenho que cobrar. Eu vou cobrar sim.